As equipes da Vigilância Sanitária e Secretaria de Ordem Pública, com a Ronda Municipal, além do apoio da Polícia Militar, saíram a campo para fazer valer o decreto recentemente editado pela Prefeitura de Barretos, com vistas, em especial, ao uso devido de máscaras por parte da população e não realização de aglomerações. Os fiscais percorreram os pontos de principais movimentações durante o final da tarde e início da noite, como, por exemplo, a região dos lagos, sendo informado pelo coordenador Flávio Nascimento as razões da fiscalização e a elaboração das multas, caso haja necessidade. As multas, temos os autos de inflação, se a gente encontrar pessoas sozinhas, sem máscara, a gente vai autuar, se encontrar pessoas em grupos, três, quatro, em grupos, vai ser dada a aglomeração. Cada multa corresponde à multa de aglomeração, mas a multa, se a pessoa estiver sem máscara, que chega a R$ 500,00 para cada um deles. Flávio Nascimento informou ainda que após a elaboração da multa, caso haja necessidade, existe todo um processo de recurso antes do pagamento. Mas a equipe tem obtido êxito em fazer valer as aplicações, em razão do claro não cumprimento por parte de muitas pessoas. Tudo é com situações legais, tem prazo de recurso, mas os recursos estão sendo todos indeferidos, porque nós já realmente solicitamos o apoio da população. Não é cabível as pessoas andarem sem máscara, manter o distanciamento. Está vendo a situação que nós estamos comentando diariamente, constantemente, na mídia. E muitas coisas vêm acontecendo para poder evitar essa disseminação da doença. Hoje o vírus está circulando muito no nosso município. E a gente tem que evitar isso. Também foi confirmado pela Vigilância Sanitária que os trabalhos de fiscalização sobre festas clandestinas continuarão a ser realizados, sendo recentemente sido elaborada uma multa no valor de R$ 20 mil a um organizador de evento clandestino. Já tivemos festas, este final de semana, autuado em mais de R$ 20 mil. E parece que as pessoas não caem à realidade, né? Nós apreendemos menores na festa de novo. Foi feito o artigo 268, Crime contra a Saúde Pública. Creio que os promotores agora, eles estão bem acessíveis a nós, porque é inadmissível as pessoas fazerem festas grandes, com fraternizações, numa situação que nós nos encontramos nesse momento.